Você tem mais cara de Mara do que de Sonic. Você não parece gostar de Sonic, não. Pô, mas eu corri igual o Sonic quando era criança. Mas como que eu corri igual o Sonic? Você faz o pé girar igual a roda? É! Você viu como é quanto a gente corria. Ainda segurava o... o anel assim. O quê? O anel do Sonic, cara. O anel... Não, pô. Quer correr segurando o anel? Como assim, velho? Tem que correr igual o Sonic. Segurava o anel e ia rodando. Segurava o anel e ia rodando, moleque. Caramba, criança, pô. Você ficava assim igual o Sonic, pô. Vocês nunca viram o Sonic segurar o anel pra ganhar o poder? Eu nunca vi. Você é fã do Sonic, cara. Você sabe muito bem o que eu falo. Eu nunca corri. Tô pegando o anel pra tirar o poder, maluco. Tô pegando o anel pra tirar o poder, maluco. Tô pegando o anel. Os tão de palhaçada, são de palhaçada. Olha, então. Você que é fã do Sonic, faz aí. Não, mas eu não corro igual ele, não. Você corria segurando o anel também? Segura o anel não corro, não sei não. Ah, vai fazer. Fala galera, voltamos aqui na pior geração Pra ver um trailer Tauriço mais rápido do mundo Conhece, Paulo, quem é? E corre com o segurando anel, é esse? Não, esse é o Sonic Esse é o Sonic Esse é o Tauriço Esse é o Tauriço E corre com o segurando anel É o que a gente vai assistir hoje é o Sonic E corre normal Você sabia Quando ele segura o anel Ele fica mais rápido que o Flash Eu sabia, essa é a minha intenção Não, mais rápido que o Flash eu não sabia Essa é a sua intenção Quando você segura o anel Fica mais rápido Sonic, finalmente encontrou sua família Tenta me acompanhar Boa noite, Ruth Boa noite Boa noite Aqui É No meu pulmão Boa no seu coração Olha os anéis ali Olha os anéis ali Olha os anéis ali Tivemos uma violação de segurança É todo mundo igual o pô! Olha lá! Tudo bem! Temos um alien maluco a solta! Como a gente acha aí? Começa com a bola de fogo gigante! Adorei a ideia! Começa com a bola de fogo gigante! Pô, o Tails é muito maneiro! Tails é, né? Esse head aí é feião, cara! Estranho! Head! Nervo! Cara, eu tô do seu lado, né? Que grupinho colorido! A gente não quer lutar! Na verdade, Sonic, eu ia guardar um dia! Não! Caraca! Nossa senhora! Caralho, pelão, hein! Ele é foda! Velocidade, pô! Ele é foda, super força! Ele é poderoso demais! Eu acho que é velocidade fuda, né? Eu acho que é pelé foda, né? Parece bom pra caramba, cara! Caraca! Eu não acredito que eu tô falando isso! Mas a gente precisa de... É, mas tá muito forte esse Shadow aí, velho! E se eu não tivesse uma ideia... Não, o dele é sinistro mesmo, pô! Aí, pá! Aí, pá! Aí, pá! A barriguinha, barriguinha! Ah! Não é pra você! Precisamos da sua ajuda! Com uma condição! Até pra você! O cara pediu ajuda pro Botnik, né? O Jinkai é muito bom, velho! Ele é foda, cara! Qualquer coisa que ele faz é bom, velho! Ai! Aí! 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 Caraca! Vai ter o Botnik Sonic! Caraca! Vai ter um Botnik Sonic! Muito foda, velho! Aí! Barulhinho! Caraca! O que você fez?! O que eu devia fazer?! Me velhei o jogo! Mas o Jineador era tão rápido quanto o Sonic, não! Ah, ele pareceu mais rápido! Caraca! esse aqui não é possível que isso vovozinho 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 parece bom o shadow é um clone do sonic não sei se ele é clone não sei não sei se ele é clone posso ter ideia ele é teleporte, não é velocidade não é, ele não é rápido igual o sonic não, ele usa até um patin pra poder correr mais rápido mas então não é clone a mão do Knuckles na força vovo o Knuckles é da força é ele é da força eu sinto o shadow no meu larissa, que isso que isso davi o que o davi cantou uma música que eu não conheço ainda estou em partida do birudim ae birudim, bem vindo ai sério eu escuto a música do tema dos clãs que eu até choro cara tente de mim o som o o o o o o o o